Música Agora é, minha namora é pelado E joga a ponta do clube batia a palma da mão E deixa o seu corpo e vai descendo até o chão E joga a ponta do clube batida a palma da mão E deixa o seu corpo e vai descendo até o chão E agora eu quero ver, quero ver você pular E agora eu quero ver, quero ver você mexer E agora eu quero ver, quero ver você dançar Agora eu quero ver, quero ver você beijar Beijo na boca, é coisa do passado Amor agora é, é namorado pelado Beijo na boca, é coisa do passado Amor agora é, é namorado pelado E joga a mão pra cima e bate na palma na mão E mexa o seu corpo e vai dançar até o chão E joga a mão pra cima e bate na palma na mão E mexa o seu corpo e vai dançar até o chão E agora eu quero ver, quero ver você pular E agora eu quero ver, quero ver você mexer E agora eu quero ver, quero ver você dançar De agora eu quero ver, quero ver você beijar Beijo na boca, na coisa do passado Amor agora é, é namorar selado Beijo na boca, na coisa do passado Amor agora é, aí fala sério Amor agora é, aí fala sério Beijo na boca, na coisa do passado Amor agora é, é namorar selado Beijo na boca, na coisa do passado Amor agora é, aí fala sério Amor agora é, aí fala sério